O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ai, eu tô com uma fome Ai, será que tá bom o arroz pra me fazer? Não tem arroz? Não tem nada pra me comer? Ai, meu Senhor! Ah, tem dois biscoitinhos! Daria pra mim ir pros meus filhos! Não dá nada! Ai, Senhor! O que eu vou fazer, Senhor? Não tem nada pra me comer! Senhor, será que o Senhor poderia me enviar, Senhor? Alguma fome pra me comer? Senhor, será que o Senhor poderia me enviar, Senhor? Alguma fome pra me comer por meio dos meus filhos, Senhor? Por favor, Senhor! Eu te peço, Senhor! E eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou enviar uma cesta básica E vou falar que foi lá de abo que mandou a cesta básica Quer ver? Boa tarde! Boa tarde! Eu vim aqui trazer uma cesta básica pra senhora Ah, muito obrigado! Sabe quem deu essa cesta básica pra senhora? Quem mandou? O Ladeiabo! O Diabo? O Diabo que mandou pra senhora! Ai, Jesus! Até quando Deus manda, até o Diabo obedece! O que que a senhora falou? Quando Deus manda, até o Diabo obedece! Esse é o Diabo obedece! O Diabo obedece! Seu incorporating o Diabo obedece! Seu